É amor? Oi? O que tu acha da gente pedir uma pizza pra nós jantar? Porque eu não tô boa pra fazer comida não. Tu acha mesmo que eu vou dar 130 reais em uma pizza? E nós vamos comer o que? Eu faço a comida. Mas eu não tô afim de comer essas comida ruins que tem em casa não, eu tô doente, não tá vendo não. Não, você quer gastar. Tenha pena de mim. Não, eu não vou dar 130 reais, eu cozinho pra você. Tu acha mesmo? Não, não vende os fulerares não, deixa de coisa. Você falou que cozinha é? Vou fazer a comida pra você. Não, não, eu não acho meu dinheiro num lixão. Eu vou lá e eu vou fazer a comida pra você. Pode ser que você vá daqui. Não, 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 não. Eu vou, eu vou fazer a comida aqui. Meu Deus do céu, o homem vai enogê, não quer pagar nada. Toda vez, a vida quer ver a pessoa direto lascada na cozinha. Já sei Já sei qual é o ponto fraco dele Que eu vou pegar ele agora Quero ver se não pague Um dos pontos fracos dela é isso Não ia ver Que é gastar, sai pra lá Eu faço a comida o que? A minha cara de triste E o que eu tinha a ver? Sorrindo que fica mais animada Mas eu queria pizza Não tem pizza não Eu vou fazer omelete Mas eu não quero Então você vai ficar sem comer? Quem vai ficar sem saber de uma fofoca é tu Uma bomba e eu não vou falar Espera aí, para onde? Vou passar, eu faço Vai, depois eu não escondo Não, mas conta aí que eu pago Paga? Pago Pessoal logo aí Qual é a bomba? Não, não Qual é a bomba? Eu vou falar Calma Sabar, a vizinha Tá buscada Mas qual a vizinha? Ali embaixo É? É E tu não acredita De um casado De um casado? Mas eu não sabia Ela tinha a cara de safada mesmo Não tinha a cara de pilantra Eu não acreditava quando tu dizia isso Não, eu disse que eu não tinha o prédio Estava aí Estava aí Estava aí Estava aí Eu sei quando a pessoa não presta mesmo A rua quase toda está sabendo E tu não me conta Por que é isso? Porque eu tenho que ganhar de você Não, você sempre é assim Você quer me deixar o mal informado Ah, o seu ponto estrago, meu filho Eu tenho que ir nele Uma dessas eu vou pagar uma treina Eu vou pagar uma pintei Pode pedir Agora eu quero que você fique me escondendo as fofocas De um metro? De um metro Mas eu disse pra você que ela era safada Mas não tem mais pra me contar Eu vou pedindo E vou te contando Certo? Vamos lá Faz o que vai fazer É eu